Tô, pra acabar! O vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de reação e faz muito tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser mais um vídeo. O vídeo 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 vai ser mais um vídeo.